Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wendy Jones e hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do normal. Eu vou fazer um arrume-se comigo. Olha só, esse aqui é meu cabelo natural. Acabei de sequebrar, acabei de lavar ele. Eu vou tá secando, me arrumando, colocando meus novos, porque as minhas já caíram todas. Vou tá fazendo a maquiagem. Eu acho que vocês vão achar interessante, então fica aqui comigo, porque eu vou mudar bastante, gente. Disse aqui pra melhor, eu acho. Como eu vou tá escovando meu cabelo, eu tenho que usar um live-in pra proteger o cabelo. Esse aqui é a minha marca favorita, gente. É muito bom. E fica muito mais fácil de escovar o cabelo. Aí agora vamos passar creme na perna. Minha perninha seca. Passar desodorante. E esse produtinho aqui pra limpar o rosto. Eu só consigo achar esse produto se eu for numa loja brasileira aqui nos Estados Unidos. Mas no Brasil ele é vendido por 1,50 dólares. Esse produto é muito popular na Bahia e é muito bom. Só fazer assim, limpar a pele. Eu já tinha lavado meu rosto no banho e olha só a sujeira que tava na minha pele ainda. Eu também gosto de usar esse rolão pro rosto. Ele desenhe o rosto bem rápido. Ai, muito gostoso. Bem geladinho. Depois que eu faço isso, eu escovo meu cabelo e as coisinhas que eu vou usar pra deixar o cacheado lisinho vai ser esse aqui. Secador, escova, prancha, 3 pirainhas e um pente grande. Galera, demora muito tempo pra secar meu cabelo. Coisa de 40 minutos. Porque eu tenho que separar mechinha por mechinha e secando, depois prancha. Então eu vou colocar em câmera rápida secando meu cabelo. O processo é bem normal, é só escovar e passar a prancha. Eu gosto de deixar a raiz bem baixinha porque meu cabelo é muito cacheado. Então eu vou colocar uma câmera rápida de mim, escovando todo o meu cabelo aqui. Cabelinho escovado, sequei tudo. Olha só, gente, a diferença. Ele fica tão soltinho. Agora eu vou tá fazendo o quê? A maquiagem. Olha, isso aqui é tudo que eu tenho de maquiagem, não tenho muito. E eu vou tá colocando essa tiarinha aqui pra poder... De gatinho, pra poder não tá manchando o cabelo com a make. Primeiramente eu gosto de usar esse aqui que é um prime. Ele meio que ameniza as expressões do rosto. É um gelzinho, gente, ó. Prontinho. Agora eu vou tá preenchendo a minha sobrancelha com esse produtinho aqui. Base. Batãozinho. Rímel. Esse é um dos melhores rímels que eu já comprei na vida. É quase impossível não fazer uma careta quando estiver passando rímel. Vou limpar essa sujeira com algodão aqui, olha, gente. Vou colocar uma coisinha nos meus olhos. Essa paleta de maquiagem é linda. Olha só. Como meu olho é puxadinho, eu só passo uma coisinha fraca. Aí eu passo aqui embaixo também, ó. Gostou? Esse produtinho deixa as bochechas rosas. Assim. Passo até no nariz. Ui, eu acho que eu passei demais. Contorno de leve. Iluminador. Terminei a maquiagem básica pro dia. Olha isso, eu gostei muito. A única coisa que eu notei de diferente é que minha pele tá brilhando mais que o normal. Deve ser por causa daquele novo creminho que eu usei antes de tudo. Ok, agora eu só preciso achar um look pra mim aqui no meu guarda-roupa, no meu closet. O look que eu escolhi usar hoje foi essa blusinha com essa calça que é bem folgada e rasgadinha. Vou colocar como acessório esse colar e esse óculos aqui também. Vou experimentar, gente. Pela primeira vez essa roupa e vou ver esse cara em mim. Vamos lá. Vocês vão me ver mudando de roupinha em 3, 2... Tadá! Gente, olha só essa blusinha. Ela amarra atrás. Eu gostei muito, ela é muito sexy. Eu acho que falta só adicionar uns colarzinhos aqui. E aí? O que é que vocês acharam do colar? Eu gostei. Se eu adicionar esse óculos fica muito chique. Tá bom, gente? Eu sou viciada em óculos. Galera, não sei se vocês perceberam, mas essa minha calça tá afogada. Eu literalmente coloquei um short por baixo pra ver se cabe em mim. Eu tenho literalmente 1,5m, gente. Então calça jeans é um sufoco. Eu vou com certeza colocar um cintinho quando eu sair com esse look. Agora vamos dar um jeito nessas unhas porque tá horrível. As unhas que eu gosto de colocar são essas daqui, que são falsas, baratinhas. Ela não machuca a unha e deixa a unha bonitinha e dura tipo uma semana. Eu comprei esse aqui, vou tirar esses pretos daqui e vou mostrar pra vocês como é facinho de sair. Pra sair a unha eu literalmente puxo e aí a colinha vem junto. Aí às vezes a colinha fica, é só puxar que sai tudo. Separei aqui as unhas que cabem nos meus dedinhos. Um pacotinho vem com um óleozinho que é pra passar na unha antes de colar. Um pauzinho pra limpar a unha, eu acho. E uma lixa, né? Tem a lixa, eu acho que é aqui dentro, ó. Colocar é muito fácil, gente. Olha, eu gosto de lixar a unha antes. Assim, ó. Abre o pacotinho e tira o pano que eles mandam. E é um líquido que ajuda a fixar as unhas. E agora vamos colar a unha. Aperta, pressiona. Segura um pouco. Tadã! Aí eu vou repetir esse processo em todas as unhas. Galerinha, olha o resultado das unhas. Ninguém diz assim, de longe, que é falso. Puxa tão baratinho e eu amei. Olha como ficou a outra mão. Eu resolvi colocar essa unha do meio em cor diferente, né? Lembra um pouco limpeza, né? E eu coloquei em tipo cinco minutos. Gente, não é por nada não, mas eu tô me achando muito bonitinha. E falta só mostrar o look pro meu marido, o Jones, que ele tá no escritório trabalhando, ele não me viu arrumada. Antes de eu tomar banho, eu tava parecendo uma bruxa. Eu tava de baby doll ainda, cabelo todo desarrumado, pele toda desajeitada. E ele tá no escritório trabalhando o dia todo. Então vamos lá mostrar pra ele o meu look. Eu vou até segurar a calça porque eu preciso comprar um sonho. Eu quero ver qual é a razão dele. Baby! Baby! Tá pronto? Tadam! Gostou? Quer que você... Você gostou do meu look? Eu passei duas horas me arrumando, baby. De um a dez. Dá uma virada? Toma, segura. Dá uma virada ali, deixa eu ver. Aí, combinou. Vamos não targar de comprar o cinto? Porque eu descobri que eu não tenho nenhum cinto, filho, pra colocar na calça. Vai com essa roupa? Se deve. Ué, vou. Gostei. Gostou? Ok, maridinho aprova meu look. Agora eu vou no mercado mesmo comprar um cinto porque eu quero muito usar essa calça. Eu quero montar vários looks com ela. E folgadinha assim não dá, né? Então vamos atrás de um cinto na Target. Agora é quase as seis horas da tarde. Já está quase anoitecendo aqui na Flórida. Olha só. Normalmente escurecia umas oito, nove horas da noite. Mas agora que a gente está no horário de verão, está escurecendo muito cedo. Eu ia continuar gravando pra vocês, mas está ficando muito de noite e a gente precisa buscar a Lulu. Oi, daí? Vamos buscar a Lulu. Já está na hora de buscar a Lulu, né? A Babá já mandou um monte de fotinha fofa dela. Você viu? Ela está pintando. Ela está pintando. Eu vou mostrar pra vocês. Ela mandou aqui no meu celular. Olha só as fotinhas da Lulu se divertindo na Babá hoje. Gente, comendo, brincando. Ó, fazendo atividade. Essa Babá é muito maravilhosa. A Lulu vai mais ou menos umas duas, três vezes na semana na Babá. E ela faz um monte de atividade. E todo dia ela volta aprendendo uma coisinha nova. A Lulu só vai começar a escolinha no ano que vem. Então, por isso que a gente está colocando ela na Babazinha. Pra ela interagir com outras crianças. E está dando super certo. Ih, já está na hora da gente buscar ela. Eu ia comprar meu cinto, só que eu acho que eu vou deixar pra depois. E vamos lá, baby. Vamos buscar a Lulu. E pegar uma coisa pra comer, porque eu passei três anos fazendo isso aqui. E não comi ainda. Estou morrendo de fome. Morrendo de fome. Chegamos no drive-2 do Panera Bread. Baby, eu quero uma sopinha e um pão e água, ok? Que está friozinho hoje. Qual a sopa? Sopa de tomate. Tomate? Aham. Vamos comprar uma sopa de tomate? Ok, um pouquinho de um bol. Um bol. Um bol. Um bol. Um bol. E um bol. E uma água. Nossa comidinha chegou! Gente, Panera Bread é muito gostoso. Olha só, aí vem o pãozinho e vem a sopinha também. Muito boa, baby, muito boa. Sopinha e pão. Olha quem está chegando da babá. Oi, Lulu. Oi, Lulu. Como é que foi de hoje? Foi legal? É. Ai, que fofinha. Vamos pra casa, Nenê? É Mickey Mouse. Você brincou de Mickey Mouse? Ok, vamos pra casa tomar um banho e mimi, né, Lulu? É. Ela já sabe colocar o sítio sozinha, gente. Muito espertinha. One eternity later. Ai. Bom dia, galera. Isso sou eu pela manhã. Já tirei toda a maquiagem, já tirei toda a roupa, já estou de pijama. Bom dia! Bom dia, estão comendo? O que é aquilo? É presente? Bom dia, Max. Bom dia, sua bolinha de pelo. A gente estava pensando em cortar o pelo do Max, só que como está esfriando aqui na Flórida, ele vai ficar peludão mesmo. Max, pode me morder, moço. Baby, de ontem para hoje a diferença está grande, né? É. De ontem eu passei a tarde toda me arrumando e agora eu estou assim. Não é, é pra mim também. Ah, eu gosto do seu look, baby. Está com a meia do Halloween. Já passou o Halloween, mas tudo bem. Sabe quem é muito fofa? Sabe quem é muito fofa? Esse é a bolinha que você ganhou slime. Posso ver? Nossa, nossa, que slime legal. Olha isso. Uau, Lulu. Ele não cola nas coisas? Maravilhoso. A Lulu também ganhou um pirulito de suspiro. Ah, foi uma festinha de aniversário que teve e ela ganhou um pacotinho de presente. Nossa. Olha só, doce, snacks, M&M. Posso ter um M&M? É. Obrigada. Você é bem-vindo. Olha que fofa. Estou brincando, né? Não vou pegar seu doce, não. Pode ficar. Eu estava editando o vídeo lá no escritório, o Jonas fez um mingauzinho para a Lulu. Ela comeu ou só brincou? Um pouquinho. Comeu um pouquinho, Lulu? Vamos comer mais? Vamos, Lulu. Ah, muito bom. Olha esse bichinho de estimação dela. Que fofo. Vou botar bem aqui na topa da sua cabeça. Ponto. Pessoal, eu estou passando aqui de hoje de manhã para dar tchau para vocês, para lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, de fazer parte da nossa família, deixar o like nesse vídeo se você gostou e se inscrevam, gente. Nos sigam no Instagram também, esse aqui é meu Instagram, arroba o Andy Jones. Eu estou sempre lá, estou sempre postando vídeo e isso, então nos sigam lá. E é isso. Eu vejo vocês depois com mais vídeos e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, Lulu. Tchau. Tchau. Tchau.